Estude Nessa aula a gente vai começar a estudar as matrizes. Primeiro a gente vai definir o que são matrizes. Então vamos lá, matrizes são tabelas que tem elementos lá dentro e que tem M linhas e N colunas, tá legal? Então quando a gente for falar sobre uma matriz, sobre a quantidade de linhas e de colunas que essa matriz tem, a gente sempre vai escrever a matriz referenciando ela com M, um X e um N. O M vai representar o número de linhas da matriz, tá? Então isso aqui seria o número de linhas e o N vai representar o número de colunas daquela matriz. Tá legal? Qual que é a leitura que a gente faz? A gente fala que aquela matriz é uma matriz M por N, tá? Então por exemplo, 2 por 3 ou 3 por 3 ou 1 por 3 ou 1 por 2, 2 por 1, tá legal? Sempre o primeiro número que a gente falar vai ser o número de linhas da matriz. E o segundo vai ser o número de colunas, tá legal? E a gente pode representar as matrizes basicamente com colchetes ou com parênteses, tá? As duas formas aparecem e as duas formas são corretas, não tem nenhuma diferença. Então vamos lá, se a gente tiver essas matrizes aqui, como que a gente pode representar elas com essa anotação? Então essa matriz que a gente tem aqui em cima, a gente pode contar, verificar que ela tem duas linhas e três colunas, tá? Então a gente fala que essa é uma matriz 2 por 3. Já essa matriz aqui tem uma, duas, três, quatro linhas e quatro colunas também. Então ela seria uma matriz 4 por 4. Essa matriz, ela tem apenas uma linha e quatro colunas, né? Apesar de não ser uma coluna com vários termos, são colunas diferentes. Eu tenho 0, 1, 1 e 0 em espaços diferentes. Então são quatro colunas. Uma linha e quatro colunas a gente representaria com 1, x, 4. Ou uma matriz 1 por 4. E essa matriz aqui, ela tem três linhas e uma coluna apenas. Então ela é uma matriz 3 por 1. Então se a gente definiu já uma matriz, agora falta definir quem está dentro da matriz. E quem está dentro da matriz, a gente chama de elementos da matriz, tá? Existe uma anotação normal de ser utilizada, que é representar os elementos, né? De uma forma geral, como a ij, tá? Onde i vai denotar o número da linha, onde aquele elemento está localizado, e o j, o número da coluna onde ele se localiza. Então se a gente tivesse uma matriz geral, né, que está representada aqui, esse primeiro elemento seria o A11. Por quê? Porque ele se encontra na primeira linha e na primeira coluna, tá? A gente conta as linhas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então ele seria o A11, ou seja, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Cruzamento é esse ponto aqui. Esse segundo elemento seria o A12, porque ele está na primeira linha, mas na coluna 2. O terceiro seria o A13, né, porque está na coluna, na linha 1 e na coluna 3, tá? Se a matriz que a gente está olhando é uma matriz M por N, ou seja, tem M linhas e N colunas, o último elemento da linha vai ser o A1N, porque ele está na linha 1 e na coluna N, que é a última coluna, tá legal? Esse elemento de baixo seria o A21, porque ele está na segunda linha e na primeira coluna. Esse seria o A22, está na segunda linha e na segunda coluna, né, e assim por diante. Então o último elemento aqui embaixo seria o AM1, porque está na linha número M, que é a última linha, né, e na coluna 1. E o último elemento da matriz inteira seria o AMN, porque ele está na linha M e na coluna N, tá legal? Então se a gente tivesse uma matriz que está desenhada aqui, qual que seria o elemento A14? O A14, ele está na linha 1, coluna 4. A linha 1 é essa de cima, a coluna 4 é essa aqui, né, 1, 2, 3, 4. Então o elemento A14 é o 5. O A22 seria quem? Está na segunda linha e na segunda coluna. Então o cruzamento dá nesse ponto aqui, que é o 2, tá? Seria esse elemento aqui. O A32 seria quem? O elemento da terceira linha, segunda coluna. Terceira linha é essa aqui. Segunda coluna é essa aqui. Então o elemento é esse aqui, é o 1, tá? E o A33 seria o elemento da terceira linha e terceira coluna. Terceira linha, coluna 3. É o cruzamento dá nesse ponto aqui. Então o elemento é o 9. Então além dessas informações que a gente já passou, a gente tem que saber que existem basicamente duas formas de se representar uma matriz, tá? Ela pode vir na forma de tabela, que seria a forma explícita da matriz, ou numa forma abreviada, que seria o seguinte, por exemplo, a matriz A é tal que é uma matriz composta por elementos A e J, ela é uma matriz 2 por 2, tá? Então duas linhas e duas colunas, tal que o A e J, o elemento A e J, ele é igual a 1 se o I for igual a J, e o A e J é igual a I mais J se o I for diferente do J. E o que a gente vai fazer então? Montar essa matriz. Se ela é uma matriz 2 por 2, ela seria o A11, o A12, o A21 e o A22, correto? E aí a gente vai olhar a lei que rege a construção dos termos. O A e J, ele é 1 se o I for igual a J, ou seja, se o índice da linha for igual ao índice da coluna, o elemento vale 1. Então o A11 e o A22 valem 1 nessa matriz. Então a gente tem um 1 aqui e um 1 aqui. E a lei fala também que o A e J é igual a I mais J se o I é diferente de J. No termo A12 e no termo A21, o I é diferente de J. Então quanto que vai valer o termo I mais J, tá? Então, por exemplo, o A21, ou melhor, o A12 valeria 1 mais 2, que é o I mais J, valeria 3. E o A21 valeria 2 mais 1, que é o I mais J, também valeria 3. Então essa matriz aqui, A, tem esse formato. Só que aqui ela está escrita de uma forma abreviada, tá legal? Então existem basicamente essas duas formas. Forma de tabela, que a gente chama de forma explícita, ou forma abreviada, que a gente também pode chamar de forma implícita. Então vamos ver dois exemplos de matrizes, tá? De construção aqui. Então vamos lá. Matriz A é tal que os elementos são A e J. Ela é uma matriz 3 por 3. E esses elementos A e J são tais que o A e J vale 1 se o I for igual J e vale 0 se o I for diferente do J. Então a matriz A é uma matriz 3 por 3. Ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então vamos deixar um espaço suficiente para montar ela aqui. Esse termo, ele é o A11, né? O I é igual J, né? O I igual a 1. Então esse termo vai ter que valer 1. Tá? O termo da coluna seguinte. Então esse aqui é o termo A12. Concordam? O 1 é diferente do 2. Então esse termo vai ter que valer 0. Esse termo é o A13. De novo, 1 é diferente de 3. Então esse termo também vale 0. Esse termo agora é o A21. Então o 2 é diferente de 1. Esse termo também vale 0. Esse termo é o A22. 2, né? 2 igual a 2. O I igual a J. 2 igual a 2. Eu tenho o termo igual a 1 também. A23. O 2 é diferente do 3. O elemento vale 0. Esse elemento agora é quanto? É o A31, né? Terceira linha, primeira coluna. 3 é diferente do 1. Então o elemento vale 0. Esse elemento é o A32. 3 é diferente do 2. Vale 0. E esse elemento é o A33. O I igual a J, 3 igual a 3. Esse elemento vale 1, tá? Então a matriz A, que estava implícita por essa lei, está explícita nessa forma. Então ela é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tá legal? Essa matriz a gente dá o nome de matriz identidade. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Na próxima aula, sobre os tipos de matrizes. Vamos lá. Agora a matriz M é A e J, 3 por 1. Tá o quê? A e J é igual a 3I mais J. Então a matriz M, ela é 3 por 1. Então o que ela vai ter? 3 linhas e 1 coluna. Ou seja, ela vai ser uma matriz assim, né? Com 3 linhas e 1 coluna só. Tá? Vamos lá. Vamos escrever os elementos aqui. Ela vai ser o A, 1, 1, o A, 2, 1 e o A, 3, 1. Ela vai ser igual a quê, então? O A e J é 3I mais J. O I é 1 e o J é 1 pra esse elemento. Então aqui o valor desse elemento vai ser 3 vezes o I, que é 1, mais J, que é 1. Tá? Esse elemento vai ser 3 vezes I, mais J. O J dele é 1 e o I é 2, né? Então fica desse jeito. 3 vezes I, mais J. Então como que é a matriz M? 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Então o primeiro elemento é 4. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então esse elemento aqui é 7. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então esse terceiro elemento aqui é 10. Então a matriz M, ela é uma matriz 4, 7, 10. Ela é uma matriz de uma coluna só, tá? Três linhas e uma coluna. Então a gente chama essa matriz de matriz coluna. Mas a gente também vai ver isso na próxima aula. Tá legal? Então nessa aula é isso. A gente tem que ter em mente a definição de matriz e as formas de representação das matrizes, na forma implícita ou na forma explícita. Tuk, 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 tuk Vamos lá.